Presidente, o MDB encomendou uma pesquisa nacional, quer saber se o senhor tem chance na disputa eleitoral, e justamente por causa desses bons números de economia que devem se intensificar e se revelar ainda mais ao longo deste ano, não seria natural que o senhor colocasse o seu nome na disputa, que o senhor concorresse? Não, você sabe que essa é uma matéria, mano, que nós vamos examinar há mais ou menos no mês de junho, não é? Porque você, a partir de julho é que você tem inscrições, etc, etc. Eu posso escrever que o senhor não elimina a possibilidade de estar nessa lista. Eu posso dizer que o meu papel agora é fazer o melhor governo possível para que, digamos assim, no futuro, não me interessa a popularidade agora, mas num futuro muito próximo, como eu disse hoje em Cabrobó, quando eu acionei lá a máquina que reinaugura, ou inaugura praticamente uma parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Eu disse, olha aqui, a única coisa que eu quero é ser lembrado como um presidente reformista, um presidente que teve a coragem de fazer reformas que vários outros presidentes que passaram não tiveram, digamos, a ousadia de fazê-las. O senhor não vai escrever nenhum livro, presidente? Os presidentes da República, alguns deles, têm livros escritos. Mas eu não anoto nada. Você sabe que tem gente que anota diariamente, né? O presidente que anota o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu não anoto. Agora, eu tenho boa memória. É possível que lá para frente, né? De repente, seja útil contar um pouco da nossa história, que também é uma parte da história do Brasil. Presidente, os dois pré-candidatos do centro político, do seu grupo, o Henrique Meirelles e o Rodrigo Maia, apareceram com 1% das intenções de voto em pesquisa da Tafolha, apesar de estarem intensificando viagens e campanhas nesses últimos meses. Por que um número tão baixo? Bom, em primeiro lugar, eu diria a você, Amanda, que a pesquisa de hoje não vale absolutamente nada para o dia das eleições. Nós temos inúmeros exemplos de candidatos a governadores, prefeitos, que começaram com 1%, 2%, 3% e ganharam a eleição, em face de outro que já tinha 30%, 35%. Então, a pesquisa que vai valer, vou dizer o óbvio, né? É a pesquisa da véspera da eleição. Então, isso não significa nada. Eu acho que quem tem 1% hoje pode ter 30% no final da campanha eleitoral. Eu acho que isso tem um mero indicativo e nada mais do que isso. Até porque, convenhamos, eles não se apresentaram ainda como candidatos. Fala-se que... Mas ninguém chegou e disse, olha, eu sou candidato. Presidente, é um panorama confuso. O senhor acha que pode surgir alguém, uma revista perigoso para o Brasil? Olha, Boris, eu acho o eleitor é sempre muito sábio. Essa história de dizer que o eleitor não sabe votar é conversa. O eleitor faz uma análise do que está acontecendo e vai para a urna, todos eles, sem exceção, vai para a urna pedindo alguém que consiga colocar o país nos trilhos. Alguém que consiga com uma certa moderação. O brasileiro não quer radicalização, não. Todo e qualquer radicalismo, o brasileiro sempre repudiou e, a meu modo de ver, continua a repudiar. Então, nesta eleição, o que vai acontecer é o seguinte, o eleitor vai pegar e vai dizer qual é o programa desse candidato, o que ele vai fazer por mim e, naturalmente, pelo Brasil. Eu confio nele, porque isso é uma outra coisa. Você tem que ir, se me permite a expressão dele, com a cara do candidato. Tem que olhar para eles e eu acredito, acredito nele. Eu tenho absoluta convicção de que o eleitor vai fazer isso. Aliás, olha que coisa curiosa, vou registrar um fato. Eu cheguei ao governo com um programa pré-estabelecido, que era a Ponte para o Futuro, que até naquela oportunidade, vocês acompanharam, nós produzimos esse documento como colaboração ao governo então vigente. Mas naquela oportunidade, aquilo foi tido como um gesto de oposição, não sei por que razão. Mas o fato é que chegando ao poder, e pode consultar lá a Ponte para o Futuro, lá está o teto de gastos, está a reforma do ensino médio, está a reforma trabalhista, está a reforma previdenciária e está a simplificação tributária, que eu quero fazer logo depois. É interessante, sem ter sido eleito, vamos dizer assim, diretamente, embora tendo sido eleito na chapa, nós estamos aplicando um programa, como nunca aconteceu no Brasil. Presidente, os Estados Unidos deram agora no governo Trump uma bela reduzida nos impostos, falando em política tributária. Uma redução que vai atrair capitais, vai dificultar nossas exportações e vai facilitar no mínimo as exportações americanas. O que nós vamos fazer para tentar contornar e enfrentar esse problema? Em primeiro lugar, eu vou repetir aqui, Boris, uma simplificação tributária, uma espécie de desburocratização do sistema tributário. Do seu governo ainda? No meu governo, sem dúvida. Porque o cipoal tributário que existe, ele é assustador para o investidor brasileiro e investidor estrangeiro. Você sabe que eu viajo muito por aí e sempre recebo essa espécie de queixa. É preciso desburocratizar o sistema tributário. Agora, se nós conseguirmos aprovar a reforma da Previdência, por exemplo, na sequência de todas as reformas que foram aprovadas, não é improvável que a arrecadação aumentando cada vez mais, um dia nós possamos reduzir a carga tributária. Seria útil. Eu penso nisso, mas eu penso responsavelmente. Não vou reduzir carga tributária como um gesto populista, mas como um gesto de responsabilidade com o país. Acho que isso pode vir a acontecer. Presidente, nós temos ainda mais uma pergunta do Reinaldo Azevedo. Vamos ouvir. Presidente, todos os elementos objetivos, prospectivos, no entanto, que nos projetam para o futuro, indicam, a meu ver, que haverá um candidato de esquerda no segundo turno. Acho pouco provável que o Lula dispute, mas acho absolutamente provável que o Lula tenha um candidato seu no segundo turno e ele chegará ao segundo turno prometendo fazer o Brasil andar para trás. Quando eu digo andar para trás, é porque eu não gosto das propostas do PT, eu sou um liberal e o PT proporá uma reforma antiliberal. Ele vai tentar reverter a reforma trabalhista, se houver a reforma da Previdência, tentará revertê-la também e dirá que isso tudo deve ser feito em benefício dos trabalhadores. Eu pergunto ao senhor, os seus aliados hoje, os líderes da base aliada, na sua opinião, se deram conta de que haverá, sim, um candidato de esquerda disputando o segundo turno e de que, portanto, a única chance de o centro competir com esse candidato de esquerda é se unir desejar, defendendo, inclusive, aquelas que são as conquistas do governo, e emendo, então, se o candidato A ou B ou C se negar a fazer a defesa da herança do governo, eu quero saber se o senhor mantém a disposição, e eu acho que deve manter, de ter um candidato que defenda a herança do governo Temer. Olha, Reinaldo, em primeiro lugar, eu acho que está, este grupo todo que você mencionou, está se convencendo dessas suas afirmações. Portanto, terá que haver um candidato que defenda as reformas. Porque aqui eu digo o seguinte, é interessante, quem for da oposição e quiser combater o governo, vai ter que dizer o seguinte, Boris e Amanda, vai ter que dizer o seguinte, olha aqui, eu sou contra o teto dos gastos públicos, que eu quero gastar à vontade, quero derrubar o país, quero gastar à vontade, eu sou contra a reforma do ensino médio, porque eu sou a favor daquele ensino anacrônico e superado que se verificou no passado, eu sou contra a modernização trabalhista que gerou, só neste quadrimestre, 1 milhão e 300 ou 400 mil postos de trabalho, eu sou contra essa inflação ridícula de 2,95, porque eu prefiro 10,28, eu sou contra a Selic, a taxa de juros de 7%, porque eu sou a favor dos 14,25, eu sou contra a moralização das estatais, eu sou contra uma porção de coisas que nós fizemos e quem sabe, se for aprovada a reforma da Previdência, eu sou contra a reforma da Previdência. Eu duvido que alguém venha a assumir uma candidatura dizendo isso, porque eu acho que isso se incorporou ao nosso sistema e veja que em pouquíssimo tempo, um ano e oito meses, depois de nós termos apanhado o país numa recessão extraordinária, nós conseguimos fazer o que nós fizemos nesse período. Portanto, eu, viu Reinaldo, eu duvido que alguém venha a combater dessa maneira. Agora, tem que ter um candidato que defenda o legado do governo. Eu vou ficar de olho nisso. Agora, presidente, o ex-presidente Lula, por exemplo, é o candidato de oposição, ataca o seu governo e é o líder nas pesquisas. O que o senhor acha que muda no cenário na disputa eleitoral com a ineligibilidade dele? Olha, eu acho que muda o cenário, né? Porque, de fato, ele é um líder, foi duas vezes presidente, tem votos, as pesquisas estão revelando isso e revelam hoje, porque aqui eu volto à resposta anterior. Revelam hoje, pode não revelar amanhã, não é? Agora, inegavelmente, ele é um líder popular. Se ele for candidato, vai ter os votos dele, não é? E aí o Reinaldo também tem razão. É preciso ter um único candidato que represente uma outra facção, que até seria útil. Essa história de você ter muitos partidos com muitos candidatos, você diversifica até a opinião atenta do eleitor. O ideal seria você ter um candidato com estas posições, alguém que diga assim, olha aqui, vou destruir tudo o que o Temer fez e outro que diga, eu vou manter e vou continuar aquilo que o Temer fez. Seria útil para o país. E o Alckmin não é o melhor colocado nesse sentido? Eu acho que ele é um bom candidato. Agora, não me pergunto quem é o meu candidato, só me pergunto numa entrevista que vocês me convidaram em junho deste ano.